Salve galera, tudo bem com vocês? Monter Play Games na área trazendo mais um guia pra vocês e hoje o guia vai ser de equipamento de mascote. Bom galera, tem muita coisa pra mim que tá falando sobre equipamento de mascote, então se você ainda não é inscrito do canal e caiu de paraquedas nesse vídeo, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like, sem mais enrolação, bora jogar! Bom galera, como que funciona a questão de equipamento de mascote? Existem algumas formas de tá conseguindo equipamento de mascote, uma dessas formas, aqui no labirinto, assim que você vai completando o labirinto, vai passando nesses baús, o baú que eu mais ganhei equipamento de mascote foi os vermelhos, o baú azul eu não ganhei nenhum equipamento, então eu não sei se nesses baús azul tem a possibilidade de tá caindo equipamento de mascote, todos os equipamentos de mascote que eu consegui foi aqui com esses baús vermelhos. E também na loja do labirinto tem como você tá comprando equipamento de mascote. Galera, um fato interessante é que o equipamento de mascote vai tá sendo liberado no level 85, o que eu percebi das minhas duas contas é que o oráculo eu consigo tá pegando muito mais pena angelical do que aqui o meu arqueiro, que agora é arqueiro né? Eu tava atualizando aqui e eu não consegui encontrar uma pena, então se você ainda não chegou no level 75 ou no level 85, é bacana você tá investindo aqui e pegando o máximo de pena que você conseguir. Eu não sei se isso é um critério, a hora que você for avançando os levels do seu personagem vai ficar mais difícil vir pena, porém a experiência que eu tive aqui na minha conta com o arqueiro agora é que eu não consegui uma pena. E também na semana passada quando veio esse evento do labirinto, veio uma pena só. Então assim, realmente a pena tá difícil vir pra level alto. E isso é a experiência que eu tive, eu não sei se é má sorte minha, mas fica essa observação. Se você tá level baixo ainda e liberou já o labirinto, foca em pegar a pena. Mascote UR eu mostrei pra vocês que vem, e aqui você consegue também tá comprando equipamento. Tá, e pra que que serve esse bendito equipamento? Primeira coisa, aqui na loja do labirinto, se você equipar certos tipos de equipamento, você vai aumentar o nível da sua loja pra tá vindo equipamento melhor pra você. Como que funciona? Você tem que equipar com um mascote com três peças de equipamento quatro estrelas pra tá melhorando aqui. Aqui eu já tô nível dois da loja. Quando eu conseguir equipar três equipamentos maior que quatro estrelas no meu mascote, eu vou tá upando pro nível três. Isso ajuda a porcentagem aqui embaixo de vir um equipamento melhor. Aumentando o nível da loja, vai passar pra 4,8%. Pode parecer pouco, mas isso aqui vai ajudar muito você tá conseguindo equipamento quatro estrelas. E provavelmente isso aqui num level mais alto pode tá aumentando a chance de vir um cinco estrelas. E eu não achei nenhuma informação falando que vem equipamento cinco estrelas aqui pra loja do labirinto. Uma suposição, um chute. Se alguém tiver com nível de loja muito alto, deixa embaixo nos comentários se realmente tem a possibilidade de vir equipamento de cinco estrelas ou não. Bom, agora vamos tá falando agora sobre o equipamento no seu mascote. Primeira coisa que você tem que entender. A questão do equipamento são três slots. Como assim? Se você clicar aqui ó, ó. Um é esse. Dois é esse aqui. E três é esse slot aqui. Vamos pro equipamento do primeiro slot. Aqui eu tenho dois tipos de equipamento. Eu tenho a lâmina, telepata. E tem aqui também a lealdade. Equipei ele aqui, beleza. Pra um nível três, o equipamento nível três é só isso. Tem como você desenvolver ele. E você vai tá aumentando esse nível aqui. O meu tá zero e vai passar pra mais um e vai tá aumentando aqui os atributos. Pra tá desenvolvendo ele, você vai precisar de mina das fadas. E como que você consegue mina das fadas? Desmantelar mascote. Na verdade, se quer desmantelar equipamento de mascote. Loja do labirinto. Na loja de labirinto, você pode comprar tanto a mina das fadas como o equipamento pra desmantelar. Oferta de loja e comprar no mercado negro. Clicando em desenvolver, você vai passar ele pro nível um. Pronto. Agora eu vou tá falando sobre equipamento quatro estrela. Aqui os equipamentos quatro estrelas já vai mudar bastante. Por quê? Porque agora ele vai ter uma habilidade. Como que essa habilidade vai funcionar? O mascote que tiver esse equipamento vai ativar quando meu PV estiver menor que 45%. E vai me dar um escudo pro meu personagem durante 10 segundos. E pode ativar de novo a cada 60 segundos. Assim que você for upando essa habilidade, vai tá aumentando aqui. Ela chegando em mais seis, o personagem ainda vai ganhar roubo de vida. Tá. O equipamento aqui, ele vai ter atributos bônus. E vai ter aqui a skill, que é a devoção. E como que funciona? Vou equipá-lo aqui. Aqui tem duas possibilidades. Desenvolver. Que você vai desenvolver esse número que tá aqui em cima. Que é o nível de desenvolvimento aqui do equipamento. E tem aqui criação de alma. Criação de alma, você vai mudar os atributos que tá no seu equipamento. Deixa eu ver se eu consigo comprar um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, veio um aqui. Criação de alma, então, é pra tá mudando os status do atributo do equipamento. Clica em criação de alma. Inteligência, golpe do mascote, ataque do mascote. É, eu achei melhor. Só esse inteligência aqui que não... Mas eu vou tá salvando. Aqui é pra tá mudando o status, então, do seu equipamento. E como que você faz pra tá ativando aqui essa habilidade? Pra você tá ativando essa habilidade, você tem que equipar três equipamentos do mesmo nome aqui. Que seria devoção, quatro estrelas. Lembrando que três estrelas não tem a habilidade. É só de quatro estrelas pra cima. E assim que você equipar, eu preciso ter um devoção no primeiro slot, no segundo e no terceiro. Iria desbloquear aqui essa habilidade pra mim de devoção. Um fato interessante, quando o maior for o nível das estrelas, maior será o nível da habilidade. Atributos bônus tem a chance de tá aumentando o nível da habilidade. Que seria essa daqui. Equipar três equipamentos aqui, quatro estrelas. Devoção me daria nível um. Três equipamentos aqui, cinco estrelas nível dois. E três equipamentos aqui, seis estrelas nível três. Então, galerinha, pra você tá desbloqueando essa habilidade, você precisa de três equipamentos em slot diferente com o mesmo nome. E a mesma quantidade de estrela ou maior. Exemplo, um slot cinco estrelas, outros dois, quatro estrelas. Ativaria também essa habilidade. Um fato curioso, galera, que pra tá ativando aqui a criação de almas, o seu equipamento tem que tá no mínimo nível seis. E, galera, pro seu mascote tá liberando a possibilidade de tá equipando o equipamento, ele precisa, no mínimo, ter oito estrelas. Tem como você desmantelar o equipamento também de mascote. É só tá clicando aqui, ó, multidesmantelar. E escolher os equipamentos que você quer desmantelar. Assim, você vai tá ganhando Jade da Fera, Fragmento de Equipamento do Mascote e Mina das Fadas. Eu tô ganhando muito assim, é porque esse equipamento aqui tá mais seis, viu? Aqui, ó, se eu tirar ele, ó, só vou ganhar sessenta e sete. Se você clicar aqui em Força, vai aparecer essa opção. No seu lado esquerdo, você pode tá escolhendo qual slot você quer criar o equipamento. Vamos supor que eu quero criar um equipamento aqui no primeiro slot. Tá, e agora? Eu precisaria de trinta fragmentos de equipamento de mascote pra tá criando um equipamento de três a cinco estrelas aleatoriamente. Lembrando que equipamento três estrelas tem a chance de sessenta e sete por cento. Quatro estrelas tem a chance de trinta e seis por cento. E cinco estrelas tem a chance de três por cento. E aqui funciona igual o Spiromon. Você vai tentando, você vai tá acumulando ponto de forja. E assim que você conseguir oitocentos pontos de forja, você pode tá pegando uma estrela vermelha. E essa estrela vermelha vai te possibilitar tá pegando um equipamento seis estrelas. E também tem uma pequena chance de dar uma pedra do relâmpago. Então, na hora que você for criar um equipamento aqui, toma cuidado pra tá criando no slot certo, no espaço certo. Existe uma prévia aqui que tem como você ver os equipamentos que tem disponível até o momento. Lâmina Telepata. Que o ataque normal do personagem tem uma chance de aumentar o próprio ataque em ataque do mascote em quinze por cento. Isso aqui vai tá aumentando o próprio ataque do personagem. Devoção. Quando o PV do personagem é muito baixo, cria um skuto que protege contra dano. Igual o ataque do mascote e lealdade. Quando o mascote entra na batalha, o atributo mais alto dos atributos básicos do mestre aumenta em cem por cento. E aqui falando um pouquinho sobre lealdade, pra vocês verem aqui os atributos. Nível 2. Vai aumentar o atributo em cento e cinquenta. Mais 3. Quando usar a habilidade do mascote, vai triplicar o aumento de atributos por três segundos. Aumenta o atributo em duzentos e vinte por cento. Mais 4. Mais 5. Em duzentos e trinta. E mais 6. O efeito funciona mesmo quando o mascote maior não estiver mobilizado. Como assim? Vamos supor que eu coloquei a lealdade aqui do meu Piro Dragão. Essa habilidade só vai funcionar se eu tiver equipado o Piro Dragão. Porém, mais 6 eu posso estar trocando aqui de mascote, que eu ainda vou ter os atributos aqui do equipamento do Piro Mom. Deixa eu colocar mais 6 pra ver se aumenta muito. Vamos ver a diferença agora de se equipar. Vou equipar o roxo. Tá mais 6 também. Ó, 3K e 819. Equipar o amarelo agora. 4K e 417. Só que aqui conta também a questão dos atributos aqui, né? Tá vendo que aqui tem um atributo a mais? O roxo só chega até mais 12. O laranjado chega até mais 15. Olha isso aqui, galera. PV do mascote, 31K. Defesa, 2K. Caraca. Aqui, 34K. Isso aqui provavelmente ele deve estar usando, deve estar dando uns 40K de poder. Galera, os mascotes da matriz de suporte também podem estar sendo equipados com equipamento, viu? Bom, galera, falando um pouquinho mais aqui sobre o equipamento de mascote. Outra forma de estar aumentando aqui a lealdade é assim que você vai upando o equipamento. No mais 18, você vai ganhar mais 1 de lealdade, que a lealdade vai passar a ser mais 3. Porque colocando equipamento, você ganha lealdade. Colocando 3 equipamento roxo, ganha lealdade mais 1. 3 amarelo, ganha mais 2. E 3 vermelho, ganha mais 3. Como que tem como aumentar aqui se a lealdade chega até mais 6? É dessa forma aqui. Você vai estar aumentando o level dos equipamentos. E assim que chegar no mais 18, vai estar ganhando mais 1 de lealdade. Lembrando que ele vai ganhar esse mais 1 de lealdade, porque tem como vir esse status aqui no atributo do set do mascote. Quer ver? Aqui, ó. Esse aqui já não tem lealdade. Esse aqui vai ser PV do personagem. Galera, e pra você estar pegando essa força do relâmpago, é aqui, ó. Enforja aqui em cima. Assim que você completar os 800 aqui, ou se você conseguir uma estrela vermelha, tem a chance de estar vindo uma pedra do relâmpago. Essa pedra do relâmpago é a questão do equipamento de mascote e vem esse força do relâmpago aqui. Isso aqui é a pedra do relâmpago. Bom, galerinha, eu espero que eu consiga tirar dúvida de vocês sobre equipamento de mascote. Qualquer dúvida, pode estar deixando aí embaixo, nos comentários, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. É muito importante pro canal a participação de vocês. Então, se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima.